...a população libanesa, foi no sul do país, onde Israel busca os redutos do Hezbollah, e também na capital Beirute, onde o exército do Estado judeu está procurando substitutos na liderança do grupo chiíta. E na tarde de hoje, Israel disse ter matado mais um líder. Bom, na semana passada, na sexta, você lembra que o número um do grupo Hassan Nazralah morreu no bombardeio israelense. E as explosões destruíram hoje também um túnel ligando o Líbano e a Síria de 3,5 km, usado segundo Israel para contrabando de armas iranianas. Bem, isso são meandros da guerra. E o ministro da Defesa israelense, Oav Galan, afirmou que Israel tem mais surpresas reservadas para o Hezbollah, à medida que as operações terrestres prosseguem no sul do Líbano. Agora, Joel, o exército de Israel está tendo uma certa dificuldade de entrar por terra. Por quê? É uma região muito montanhosa, são túneis muito bem elaborados pelo Hezbollah. Não é tão fácil para um exército que tenha tecnologia como o exército de Israel, mas quem tem a expertise, nesse caso, por estar no próprio território, é o Hezbollah. Em Haifa, lá em Israel, dois foguetes foram lançados pelo Líbano e as sirenes ecoaram por lá. Agora, Joel, olha que triste. A Organização Mundial da Saúde enviou ao Líbano material médico para tratar milhares de vítimas dos ataques de Israel. E a maioria dos abrigos para deslocados no Líbano está lotada. São cerca de 900 abrigos do Líbano cheios e que as pessoas estão fugindo e muitos estão dormindo nas ruas. Então, quando o nosso Caia Messina falou da repatriação dos brasileiros, são 21 mil brasileiros que moram aqui. 3 mil fizeram pedido e, com certeza, mais vão fazer. Os franceses também, os europeus, todos os países fazendo aí a sua operação da retirada de cidadãos da zona de guerra. Bom, Soninha, eu vou pedir para você manter a atenção máxima, porque nós poderemos ter novidade. É como você disse, pode acontecer algo surpreendente, porque Israel está preparado para retalhar o Irã a qualquer momento. E se pintar alguma novidade, por favor, nos avise, tá? A Sônia, ela tem fontes internacionais espetaculares. Então, se pintar alguma possibilidade, pode ter certeza que ela voltará conosco.